OK, o carnaval está acabando, o Brasil parou por alguns dias, mas isso não significa que o resto do mundo também parou. Aqui vão as notícias mais quentes do universo nerd desta semana em mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento. Uma feira de brinquedos de Nova York apresentou um action figure que mostra como vai ser o visual do Visão no segundo filme dos Vingadores. Apesar da Marvel tentar manter segredo, nada consegue impedir a indústria do marketing de mostrar os seus produtos e ganhar muito dinheiro com eles. Nossa Disney, que segredo importante é esse, e os fanboys são uns bichos facilmente manipuláveis. Puta que o pariu. George R. R. Martin, ou Grrrr, Martin disse numa entrevista que os produtores da série Game of Thrones na HBO são mais sangrentos do que ele, e que uma dezena de personagens que continuam vivos nos livros vão morrer na série. E como Grrrr, Martin não sabe dizer quando vão sair os novos livros da série, os produtores da HBO decidiram que não vale a pena esperar, e vão eliminar um monte de personagens. Não sei bem de que lado eu estou nessa história, Game of Thrones já desembestou, a ordem dos livros não faz mais sentido na série, e agora é cada um por si. Vamos ver no que dá. Bonhard chutou o balde e pulou fora rapidinho de Esquadrão Suicida depois que leu o roteiro, e o papel de Rick Flagg, um personagem tão importante quanto uma berinjela no universo dos quadrinhos, pode cair nas mãos de Joel Kinnaman, aquele desconhecido que você também não tem ideia de quem seja, que fez o papel principal no filme Robocop do José Padilha. Além de Kinnaman como Rick Flagg, o Esquadrão Suicida vai ter Will Smith como Pistoleiro, Jared Leto como Coringa, Margot Robbie como Harley Quinn, Jay Courtenay como Capitão Boomerang, Cara Delevingne como Encantadora ou Magia sei lá, e Viola Davis como Amanda Waller, a agente do governo que junta todos esses malucos num grupo que precisa salvar o mundo. E esse vai ser o Guardiões da Galáxia, da DC. Você acha que o Esquadrão Suicida pode se dar tão bem no cinema quanto os Guardiões da Galáxia? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds, feitas por nerds, para nerds, agora inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. E não se esqueça de entrar no site do Nerd Rabugento, baixar a extensão para Chrome e Firefox. De graça que está na lateral do site, na verdade desse lado, na lateral do site, e você nunca mais vai perder um novo vídeo do Nerd Rabugento. Merion Kutia vai participar da adaptação para o cinema de Assassin's Creed, que será dirigido por Justin Kurzweil e vai ter Michael Fassbender no papel principal. Eu poderia dizer que do jeito que os caras de Hollywood tem merda na cabeça e querem tanto fazer filmes baseados em games, qualquer dia desse vão inventar de fazer um filme do jogo Space Invaders. A verdade é que eles arrumaram até um roteirista para Space Invaders. Jornal da Manhã. 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 Jornal da Manhã.